Olá galera, tudo bem? Boa noite pra todos vocês aí que estão nos acompanhando aí nessa transmissão. Na verdade é uma prévia do que vai acontecer quinta-feira, né? Quinta-feira é o dia da... Feira de Ciências. Feira de Ciências, né? Feira de Ciências. Aqui da escola Otávio Meira em Benevite. Agora o que eu vou mostrar pra vocês agora vai ser algo que vocês vão sejam relacionados. Vai ser algo que vocês vão achar deslumbrante. Yasmin Fernandes e a Rocha. Cinquenta e três pessoas já chegaram por aqui. Vitor Aves, Gabriel Farias, viu galera? Presta atenção. Eu queria que vocês compartilhassem agora esse vídeo. Esses alunos aqui, ó. Deixa eu mostrar toda essa galera aqui, ó. Mostra a galera aí todinha. Todos esses alunos aqui, eles estão com um trabalho aqui na escola. Sobre a nossa cultura de aparelhagem, na verdade. E a tecnologia. E a tecnologia, justamente. A aparelhagem e a tecnologia. E eles fizeram um trabalho sobre o nosso Búfalo do Marajó que eu fiquei impressionado. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Presta atenção. Vou mostrar pra vocês primeiro a tenda. Olha só. Primeiro a nossa tenda. Ele é o Max, Augusto, Iliarte. Mais de cem pessoas. Podem compartilhar. Vejam só. Quem já foi no Búfalo do Marajó? Eu achei impressionante. Baixa só um pouquinho aí pra gente mostrar pra galera. Eu achei impressionante. Na verdade, eles ainda estão aqui montando. Entendeu? Ainda está em fase de montagem. Essa aqui é a tenda. Tá? Olha só. Os testes. Calma que eu vou mostrar já já o que vocês querem ver. que é na. Vou mostrar o cenário pra vocês. Olha o cenário ali do lado. O mesmo cenário que nós costumamos usar nos shows aí, ó. Não tem como colocar pra cá. Só pra eu me mostrar rapidinho o cenário. Olha o cenário que os caras montaram aqui. Os alunos. Aí tem que ser bem devagarzinho. Inclusive acende e tudo. Eu confesso pra vocês. Eu nunca vi. Eu nunca vi algo como esse. A gente pode fazer montar ao vivo essa parada aqui agora. Olha só. Isso aqui vai ser mostrado quinta-feira. Na feira de ciência. Olha o cenário aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui, que é pra vocês verem aqui mais ou menos. Pra vocês terem uma noção de como é que tá o negócio aqui, ó. Danilo. Danilo da Mata por ali. Iago Augusto, é nosso DJ Iago Mix. Quem conhece o Iago aqui? O Iago aqui de Benevite, né? Aqui de Benevite. Olha aí a galera de São Paulo. Vejam só, gente. Olha o cenário. O cenário, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cenário. Antes de mostrar o cenário aqui, antes de mostrar o cenário aqui. Olha, eu vou mostrar aqui o búfalo logo pra vocês. Eu não tô conseguindo ficar. Eu sei se é que a gente já tô na expectativa. Olha a nave. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça aí do búfalo aí. Bora ver. Bora ver se ele mexe. Rapidinho, rapidinho que desligou aqui o transformador aqui. Espera aí. Isso acontece. Isso acontece. O búfalo acontece. Olha só. Vejam só, gente. Olha, olha só. Cara, eu tô impressionado com tudo isso. Olha só. Isso é assim mesmo. É coisa ao vivo, macho. Rapaz. Ele vai cumprimentar a galera aí. Cumprimenta, galera. Cumprimenta. Cara, é muito igual e muito idêntico, bicho. Olha a nave, olha. Ele quer dar mais chifrado no da Rã. Não ficou lindo demais. Olha o cenário ali, olha. Ele vai ligar esse cenário aí da Rã. Entendeu? Professora? Cadê a professora? Foi eu. Olha, eu vou mostrar a professora aqui pra vocês. Não, eu esqueço o nome da professora. Nilton. Nilton. E Nilton. Professora Nilton, nós já estamos com mais de 230 pessoas aqui na nossa transmissão aqui. As pessoas que estão aqui parabenizando os alunos aqui da escola. Olha, olha, olha. Montaram, ligaram o primeiro cenário aí, olha. Só rápido aí. Isso aqui é só uma prévia. Na verdade, eles estão montando pra feira de ciência aqui da escola Otávio Meira em Benevites. Sobre tecnologia. Entendeu? Então vejam só, cara. É uma coisa que eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado quando eu vi a criatividade, entendeu? Tá muito idêntico. Professores, tá muito idêntico isso, viu? Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho pras pessoas que estão na nossa transmissão. Os alunos aqui da sala. Deixa eu mostrar. É pra ali, só pra me mostrar pra galera. Os alunos aqui da sala. É isso. Vou mostrar um por um aqui, olha. A criatividade dos alunos aqui, entendeu? Da escola Otávio Meira. Essa aqui é uma intrusa, viu, gente? Vejam só. Entendeu? A criatividade. Você gostou? Você gostou? É, tá bravo. Cara, olha só. Vou mostrar aqui mais uma vez os movimentos pra vocês, olha só. O cenário já começou a acender aqui. Na verdade, eu dei uma de enxerido aqui, viu, galera? E eu tinha que fazer uma transmissão dessa aqui pra mostrar pra galera. cenário, entendeu? Cenário, entendeu? A estrutura. Cara, impressionante. Olha só. O búfalo aqui, ó. Mexendo a cabeça. A nave idêntica. Rapaz. Olha só, cara. Que loucura. Falta ligar aqui os LEDs da nave, ó. Vai ligar agora. Aqui é tanta ligação. Tanta ligação. Olha só, ligou. Entendeu? Vai ser uma loucura. Essa é a feira de ciência e tecnologia aqui da escola Otávio Meira que vai acontecer. Quinta-feira agora, viu? Quinta-feira agora, entendeu? Imagina, eu só tô fazendo uma prévia. Já tem quase 300 pessoas na transmissão. Imagina se fizer, não. Vejam só, galera. O cenário, a tenda, tudo isso já montado por aqui, ó. Aqui da escola Otávio Meira, em Benevites. Entendeu? O trabalho, na verdade, é sobre ciência e tecnologia, né? Então, eles pegaram um pouco da nossa cultura de aparelhagem pra mostrar pras pessoas. Entendeu? E olha, cara. Ficou muito linda, cara. Muito linda mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu não sei não, mas eu vou arrumar uma porrada pra levar isso pra casa. Oi, papai. Oi. Olha o búfalo, olha o búfalo, meu amor. Gostou? Gostou? Oi.